Boa tarde pessoal, agradecer a oportunidade, Minerais e Minerales, a Vale, por estar aqui para apresentar o case para vocês. Vou apresentar a aplicação de análise de risco na avaliação do planejamento de produção de minério de ferro, meu nome é Yuri, estou aqui com o Túlio, o Túlio também vai falar um pouco para vocês. Vou passar aqui uma breve introdução, falar um pouquinho do Centro de Monitoramento de Ativos Global, da Vale, falar um pouquinho da nossa metodologia, o exemplo de aplicação, o nosso case e as conclusões. Então aqui falando na introdução, o planejamento de produção e embarque da diretoria de ferrosos da Vale, hoje tem como rotina mensal a revisão da otimização do atendimento da produção e de embarque e de vendas, buscando um ótimo global. E aí como restrição dessa otimização, nós temos as capacidades de todos os processos logísticos e temos também as expectativas de plano de produção das minas. A análise de risco é uma estratégia de crítica dos volumes e das premissas de planejamento, através da identificação da probabilidade de ocorrência das oportunidades e dos riscos presentes em cada processo. O Centro de Monitoramento de Ativos Global da Vale tem como propósito otimizar a confiabilidade e o desempenho dos ativos ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos, permitindo uma maior aderência a esses planos operacionais, aos planos de produção. Falando um pouquinho do Centro de Monitoramento de Ativos Global da Vale, então como eu disse, além da proposição de valor, ela tem mais ainda em reduzir a exposição de riscos, visando direcionar a tomada de decisão na gestão de ativos e planejamentos da Vale. Então hoje o Centro de Monitoramento Global, ele está inserido com viés, com a proposição mais de análise de risco, dentro das análises de um plano estratégico, então numa visão de médio prazo, enquanto nós temos também o Centro de Monitoramento Local, uma visão mais de confiabilidade, uma visão mais de curto prazo. Então hoje a gente está integrado ao Centro de Operações Integradas da Vale, na visão de toda a cadeia, dentro de todos os corredores que a Vale atua, no norte, no sul e no sudeste. Então falando um pouquinho da metodologia de análise de risco, então a gente traz uma modelagem estatística que tem como base os comportamentos históricos das variáveis. E além do comportamento histórico, em toda a modelagem, em cada modelo, seja ele da mina, da ferrovia, do porto, a gente também introduz um comportamento a priori de expectativas de produção, ou por exemplo, no porto de grandes paradas. Então dentro da mina que a gente vai trazer aqui o case, para falar do tipo de frota esperada, então a gente tem o comportamento daquela frota, mas qual é a quantidade de caminhões, qual é o período sazonal que a gente está. Então tudo isso é introduzido na modelagem para a gente ser o mais assertivo possível. Então a gente efetua a simulação ativo-ativo, para obter o máximo de cenários possíveis, e o resultado desses cenários tem o valor de cada premissa ou volume correspondente com a sua probabilidade de ocorrência a ser interpretado qualitativamente. Então conforme a figura, uma distribuição de resultado, de output aqui, a gente tem qualitativamente qual distância essa premissa planejada está da média ou não, se isso está, entre aspas, mais fácil de ser cumprido ou não, e quantitativamente calcular a integral, por exemplo, da área e saber qual probabilidade a gente tem aí de ocorrência. Agora para a gente falar um pouquinho do exemplo de aplicação, chama aqui o Túlio, ele vai falar um pouco do exemplo de aplicação. Boa tarde a todos, agradecer também a oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui. Então, a gente tem aqui um caso onde a gente toma como referência uma mina, genericamente aqui exemplificada, mas de fato foi um caso real, onde a gente utilizou informações do planejamento relativas a aspectos da movimentação do transporte, da mina, DF, UF, carga média, DMT que estava no plano, os tempos fixos e as velocidades, a gente usou isso como referência, obviamente tomou o histórico, conforme o Yuri explicou ali, contextualizando onde que essas premissas se posicionariam dentro lá do plano, a partir disso a gente conseguiu identificar e classificar como seria o risco de atender ou não aquela massa. Então, aquele gráfico lá no canto que ele conta é o seguinte, para o plano que está vigente, você tem em cada um daqueles meses o farol, esse mês aqui de janeiro está em atenção, que é amarelo, fevereiro está em atenção, o março já é mais arrojado, é um vermelho, e por aí a gente consegue, abaixo, onde a gente vê ali o gráfico de tornados, identificar o que está sensibilizando, o que está influenciando aquela capacidade. E com base nisso você consegue ter a decisão do trade-off, ou de mudar o plano, reduzir a massa que você vai transportar, ou de escolher e investir. E de fato, para esse exemplo aqui, foi a decisão a ser tomada, o que a gente optou foi ao invés de uma redução do volume alocado e de ter um menor, ou de correr um risco, de não conseguir atender aquele volume, tomou-se a opção de optar por investimento em aumento de produtividade, que foi a premissa que sensibilizou lá aquele gráfico de tornado. Então, no fim, essa ferramenta, o que ela traz de inovação é poder ser um artifício para ajudar a escolher dentro do trade-off na hora de investir ou de assumir o risco do plano. E em termos de execuibilidade, a gente aqui não usou, obviamente, uma ciência nova, usou o princípio de Monte Carlo, mas foi feito em R, e ao contrário desses plugins que tem em Excel, a gente consegue ter muito mais simulações e consegue adequar as curvas. Por exemplo, você vai tomar como referência um histórico de deslocamento, assumindo que a mina vai ser estática, isso acaba trazendo erros. Então, a gente consegue implementar deslocamentos de curvas e adaptar os dados para uma realidade que vai se materializar no futuro. E com isso, ter uma perspectiva de qual o risco ou qual o investimento a ser tomado. E para esse caso, no exemplo que a gente trouxe, a gente está falando de 4,2 milhões de lá de média de ferro, que a gente optou por investir, ao invés de assumir o risco de não entregar, de não movimentar essa quantidade de rom. Então, se a gente pegar e converter ali para uma expectativa do que seria a recuperação média, em termos de receita, a gente está falando da ordem de centenas de milhões de dólares que foram onde optou-se por, no trade-off, investir e não correr o risco de não entregar essa massa. Enfim, é isso. Obrigado. A gente está aberto a perguntas. Obrigado.